E aí pessoal, bom dia, bom dia pessoal Estou fazendo um vídeo aqui porque a Vitória, minha menina, pediu uns cachinhos de banana Pediu umas bananinhas, aí eu vim aqui fazer, aqui descunchar pra ela mandar levar, pessoal Ela veio hoje pra cá, aí pra ela levar a banana, pessoal Porque ela gosta de uma bananinha, viu pessoal Ela gosta de uma bananinha, ela come banana na hora do café, na hora da janta, na hora do almoço Come banana com cuscuz É assim, pessoal, ela gosta de uma bananinha Aí, pessoal, é assim, ó, que descuncha, ó Olha o jeito, ó Chama na bota Chama Vai, chama na bota, isso é pra Vitória Ó, Vitória, quando ela vem, ela leva, ó Eita, olha o indo aí, pessoal Aqui é assim, ó Chama na bota Chama Eita Chama na bota Chama na bota, tchau Aí, é pra Vitória Aí, Vitória, é pra tu vir buscar, ó Tô gravando pra tu ver, pra tu vir buscar a banana, ó Pra tu vir buscar a dita, ó Pai, eu estou aqui, pra conversar contigo Pai, eu estou aqui, pra conversar contigo Só o Senhor, meu Pai, eu estou aqui, meu Pai Pode me ajudar Pode me ajudar Eu errei outra vez Eu errei outra vez Mas quero acertar Mas quero acertar Pai, eu estou aqui, meu Pai Estou consciente que não te mereço Ter uma chance E tentar um novo recomeço Só o Senhor, meu Pai Sabe tudo de mim Eu errei outra vez Eu errei de novo, pessoal Só quero te escutar Quando tu fala comigo O fogo se acende E quem me frama e me faz Ser um novo crente Fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá um novo som Me dá um novo som Quero renovação Quando tu fala comigo O fogo se acende E quem me frama e me faz Ser um novo crente Me frama hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá um novo som Quero renovação Pai, eu estou aqui E não era assim Do meu jeito Pai, eu tentei do meu jeito Mas eu não entendia Só o Senhor, meu Pai É o que tu pensas Que os meus planos São os seus planos São os seus planos Pai, eu me rendo diante Só quero te escutar Só quero te escutar Pois quando tu fala comigo O fogo se acende E quem me frama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova moção Quero renovação E quem me frama e me frama e me faz Quando tu fala comigo O fogo se acende Me frama e me frama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova moção Quero renovação Valeu pessoal, valeu